Eles começaram a ter um pouco do entendimento dessa realidade, porque era uma pessoa antes assim tão terrível, mas o menino, o Guilherme, era um moço assim muito bonito, eu estava ali hoje fazendo o culto, olhando para ele ali no caixão, ao lado estava o avô com 100 anos, a avó com 90, os pais, a irmã e muitos irmãos, e a esposa também dele. Mas o semblante dele trazia uma paz, não era que ele era artista, imagina depois de morte ser artista, não era um sorriso, mas era assim, porque eu já celebrei tantos e tantos e tantos cultos fúnebres, e algumas pessoas têm um semblante assim muito duro, muito difícil, principalmente algumas, é uma situação delicadíssima, mas ali havia uma paz, quando eu entrei no templo, estava assim, tantas pessoas ali, nós chorávamos, eu também choro e choro muito, mas não havia nenhum desespero, é outra coisa, é uma paz que só Deus pode dar.